Felipe Melo participa agora ao vivo do Linha de Passe. Muito obrigado pela participação, Felipe. Você, acho que desde que na sexta-feira foi divulgado que não estava mais nos planos, ou desde que o Cuca confirmou isso no sábado, não participou ainda de nenhum programa de televisão. Então, muito legal, muito obrigado pela sua participação nessa noite de segunda-feira. É importante para todos nós, para o torcedor do Palmeiras, ouvi-lo, Felipe. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Prazer para o meu papo. Óbvio. Nós precisamos até acertar aqui o áudio do Felipe, aqui no nosso estúdio, para que a gente possa ouvir o Felipe Melo. Agora há pouco eu acompanhava um boletim aqui do Sport Center, feito pelo nosso repórter, o José Renato, que foi hoje acompanhar a atividade do Palmeiras. E ele termina dizendo o seguinte. Felipe Melo é esperado nesta terça-feira, na reapresentação, é esperado nesta terça-feira, na reapresentação, para se reapresentar, para se juntar novamente ao elenco do Palmeiras. Haverá essa reapresentação do Felipe Melo no Palmeiras para a continuidade dos treinos amanhã, Felipe? Pô, eu sou um empregado do clube, né? Então, nada mais justo do que amanhã me reapresentar e fazer o meu trabalho como sempre fiz. Senhores. Felipe, boa noite. Eu queria só que você, se pudesse explicar o que foi o estopim desse seu afastamento, se você entende o que foi o estopim desse seu afastamento. Existem muitas teses falando que você, depois da eliminação do Palmeiras contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, teria chegado no vestiário e teria xingado o Dudu, xingado o Roger Guedes, falado que com esse técnico o Palmeiras não chegaria a lugar nenhum. Isso é verdade? Isso são apenas versões? Você pode esclarecer para a gente o que levou a essa decisão do Cuca? Não, isso são versões. Eu não, em nenhum momento, nesses sete meses do Palmeiras, eu não tive nenhum problema, nenhum atrito com nenhum jogador do Palmeiras, com nenhum companheiro, né? Inclusive, me senti muito querido depois do acontecido, né? Depois que fiquei sabendo que não faria parte dos planos, né? De alguns jogadores, a maioria dos jogadores conversarem comigo, e depois a outra parte dos jogadores mandarem mensagem também. Então, confesso que cobro, confesso que cobrei, confesso que fui cobrado, né? Mas tudo dentro de uma lógica, tudo dentro daquilo que se é esperado dentro do futebol. Mas errei naquele dia, porque naquele dia, sim, eu falei alguma coisa contra o Cuca, né? E isso fez com que, depois daquilo dali, no dia seguinte, né? Dois dias depois, nós chegamos no dia seguinte em São Paulo, dois dias depois, nós nos reunimos, tivemos uma conversa com o presidente, todo o grupo, o presidente, o próprio treinador, né? E naquele dia eu deixei bem claro, pedi desculpa, porque é normal a gente... Eu nunca tinha passado por isso na minha carreira, na realidade, né? Nunca tive nenhuma desavença com nenhum outro treinador, né? Então, é muito novo pra mim toda essa situação. Confesso que fiquei muito abalado e muito abatido também com essa derrota pro Cruzeiro, né? Porque eu queria ser campeão da Copa do Brasil, queria levar o Palmeiras aí esse título que o Palmeiras tem vários, e realmente errei. Então, nesse momento de erro, eu assumi o meu erro perante ao grupo, pedi desculpa ao grupo, pedi desculpa à diretoria, e fui muito claro na minha desculpa olhando nos olhos do Cuca, né? O importante é que o Cuca, ele naquele exato momento me desculpou, né? Apertou a minha mão e disse que não trabalharia mais comigo. Então, na frente dos outros jogadores. Foi isso que aconteceu, não é uma questão... Pode ser também uma questão tática e técnica, não sei, né? A verdade é que eu joguei toda a minha vida num sistema de jogo, digamos assim. Não um sistema de jogo, porque mudei vários, vários sistemas de jogo, mas de uma forma, né? E com o Cuca eu tinha que mudar. Mas isso não vejo problema, até porque o próprio jogo contra o Cruzeiro, e o jogo também contra o Curitiba, na qual eu joguei com o próprio Cuca, e o Vasco da Gama, eu fiz aquilo que ele pedia, que era marcar individual, né? Marquei o Nenê, marquei o jogador argentino do Cruzeiro, enfim. Então, é bom todos saberem realmente um pouquinho do que vem acontecendo para realmente tirar todas as dúvidas, né? Mas, em hipótese alguma, eu tive nenhuma desavença com nenhum tipo de jogador. Pelo contrário, eu sou um dos jogadores ali dentro que dá moral, que ajuda, e se vocês perguntarem para qualquer jogador de futebol do Palmeiras hoje, vai falar que o Filipe é importante pela ajuda, e é aquilo que eu falei na minha apresentação, que eu vim para ajudar e ter ajudado.